Fala Esmerino, tô aqui com o carrinho Crowder aqui Vou mostrar mais um procedimento nele aí, sobre a bateria Primeiro eu vou mostrar ele ligado aqui O carro ligado, deixa eu ligar ele aqui, ele tem esses LEDs aqui muito bonita Deixa eu desligar o flash aqui Acende esses LEDs aqui, em cima dele A bateria dele é essa aqui, deixa eu desligar ele aqui A bateria dele é essa aqui, deixa eu desconectar aqui A bateria dele é essa 7.2 volts, 2.000 mAh Aí só que aqui é o seguinte, aqui eu vi isso aqui, tem esse encaixe aqui Não sei se tá dando pra vocês verem aqui Tem esse compartimento mais fundo aqui Aqui tem uma outra aqui, outra Que é onde essa bateria vai se encaixar aqui por cima Nesse, esse compartimento aqui ó Aí tem esse outro compartimento mais fundo aqui ó, quadrado Esse aqui eu creio que eles já fizeram pra Você, caso você queira colocar algum outro tipo de bateria E eu já vou fazer uma Tô só esperando chegar meu Aquele solda ponta, aquela solda ponta que eu comprei na Aliexpress Pra eu fazer com as 18650 Aqui ó, ela se encaixa perfeitamente aqui ó Vou mostrar pra vocês Ela se encaixa nesse compartimento aqui perfeitamente Porque se ela, se não tivesse assim, cabo aqui Ela ficasse aqui ó Aqui em cima, aqui a tampa não fecha A tampa do carrinho não fecha, ela tem esses negócios aqui ó Não ia fechar Agora aqui nesse compartimento aqui ela já fecha Ó Vou botar a tampa aqui pra vocês verem Deixa eu baixar aqui Ó Fecha normal ó Então aqui vai ficar bacana Até porque essas bateriazinha aqui de Essas bateriazinha aqui que vem é muito ruim Muita delas fala que tem 2000 mAh Mas na verdade não tem não Se é aquelas pilinha A Muito fraca Eu acho que muito fraca Então eu vou fazer essa Essa adaptação aí E vamos ver como é que fica né Eu creio que vai ficar bom Aqui no caso eu tenho essas bateriazinha aqui ó Que é 18650 de 1300 mAh Mas eu posso usar outras Eu tenho outras mais potentes aqui Eu tenho essa aqui Quer ver? Só um momento aí Eu tenho essa aqui Que aqui não marca Mas eu já coloquei aqui Nesse carregador Aqui ó Esse carregador aqui Com a MXB6 Ele mostra quantos milhapp que tem Eu tenho esse aqui também ó Tem esse aqui também ó NetCore 1S4 Carregador Show de bola Inteligente também Ele marca também Você põe aqui Marca o tipo de bateria Quando você recarregou Se ela tá com a resistência boa Marca tudo Então eu pus essa aqui Essa aqui tem 2500 mAh Já dá uma boa já Pra esse carrinho E essa aqui da Claros Tem 3600 A bateria mais Melhor que eu já comprei até hoje Foi essa aqui Tá velhinha já Até rasgada já Mas tá com carga Põe no inteligente Ela não perdeu nada Continua com a mesma potência Que geralmente vai ficando Velha né Eu sei que ela vai diminuindo A capacidade Essa continua De um efeito Mas então posso fazer Tanto faz Vai ficar show de bola Só esperar chegar a minha solda Pronto Já vou fazer uma bateria Pra esse carrinho Vai ficar show de bola Com certeza Já mostrei aquele vídeo Do amortecedor Ficou bacana demais Quem tem esse carrinho Sabe que ele é duro demais Da conta Amortecedor dele Não faz isso aqui Quando tá Amortecedor original Agora já tá fazendo Beleza? Então é isso então moçada Valeu Até mais Fui